Olá pessoal, queridos inscritos, sejam bem-vindos a estes vídeos. Eu preparei uma coisa muito especial para vocês, um mexidão de coisas muito boas que a gente fez ao longo do ano passado, 2019, que eram vídeos para membros, onde a gente passeava, onde tinha conhecimentos que nunca perderam o seu prazo de validade. E por isso, estou muito feliz em trazer para vocês estes vídeos, este aglomerado de bons momentos que eu montei para trazer para vocês durante as minhas férias. Sim, se você está vendo este vídeo, eu estou de férias, então eu espero que você aproveite estes maravilhosos momentos que nós tivemos com os membros. E já fica o convite caso você queira ser membro para o ano de 2020, este ano aqui, para que quando eu voltar dia 15 de fevereiro, os vídeos para membros também retornarão. Bem como os vídeos novos para o canal. Eu estou descansando, gente, estou descansando para renovar, para me desconectar de tudo, para se conectar comigo mesmo e com o universo. Então, descansar é maravilhoso, todos nós precisamos. Tenho certeza que eu voltarei renovado, repaginado, com novas grandes ideias e concepções para compartilhar convosco e conosco e tudo mais. Fique com o vídeo, um grande abraço e até mais. Hoje vim aqui a campo, literalmente, para falar com vocês sobre morros e montanhas. Existe diferença nos povos que viviam em montanhas e povos que viviam nas planícies. Vocês sabem qual que é a diferença que montanhas e planícies causavam na psique do aglomerado de pessoas? Como é que se chama? Da colônia? Da população? Da tribo. Da tribo, enfim. É. Causavam diferenças e é muito curioso, muito interessante, né, Helio? E agora é eu que falo tudo. O Helio está aqui de ermitão hoje. Hoje eu estou de... Hoje eu estou de... Como é que é? De pastor. De pastor. Ei! Esse aqui é o Jorginho. Esse é muito bom. Aí. Esse estudo é interessante também porque ele demonstra... E a gente pode exemplificar... Isso, o porquê que muitos dos conhecimentos de sabedoria, conhecimentos esotéricos surgiram, Por exemplo, nas regiões andinas, nas regiões dos Himalaias, na parte oriental. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que será que é? O que é que será que é? Aqueles povos que vivem próximos a morros, eles têm uma tendência de gerar um senso de mais misticidade. Porque o morro, ele traz essa atmosfera do místico, o que é que está por detrás do morro, o que é que está por detrás das montanhas. E eu preciso me lançar em busca dessa sabedoria e fazer a jornada, fazer a trilha para chegar no ápice, no alto, E vislumbrar o que tem do outro lado. Eram povos mais místicos, como eu comentei, e não tão práticos. Mais subjetivos, buscavam a espiritualidade e a subjetividade e não tanto a praticidade da vida terrena. Enquanto que outros povos que viviam mais afastados desses morros, que viviam, por exemplo, em planícies, Que tinham já a sua visão que abarcava um horizonte maior e não tinha onde, por exemplo, se esconder, Eles precisavam avançar, avançar, avançar e avançar e construir e ter um senso de mais praticidade. Porque não tem para onde ir, não tem onde se esconder, não há o que fazer, se não apenas avançar. E isso faz com que esses povos tenham uma tendência mais prática na sua forma de expressar a sua personalidade. Mas claro que isso são tendências, não é inexorável que se tu nascer em uma cidade alta, sem planície, Com morros perto, tu vai desenvolver a sabedoria mais mística. E se tu viver numa planície, tu vai desenvolver uma sabedoria prática. São tendências. Isso é o que está nos arquétipos dos povos mais antigos. Hoje já está tudo misturado, a nossa humanidade é uma humanidade só e está tudo aí, tudo misturado. Ele é corajoso, o machão que bota a cara tapa, o peito na frente, né? Porque era isso, quando havia um entrave, um conflito, uma guerra na antiguidade, E eles viviam em planícies na região da campanha, que vocês chamam, próximo do Uruguai, enfim. Dos Guascas. E aí não tinha nenhum morro por volta, não tinha nada que fizesse com que eles se escondessem em trincheira, por exemplo, numa batalha. A única opção é tu avançar. Olha os caras vindo e vai de em frente. Entrava, então só tem essa opção. Ou avança ou avança. Ou vai ou racha. É o famoso. Ou vai ou racha. E aí ficou de memória, memória genética, né? Isso para a população gaúcha. Embora hoje já haja uma deturpação bem grande. Mas bem falado, ele fica na memória genética. Isso, memória genética. Eu pedi para o Pavo emprestado um suporte para a câmera. E ele me trouxe esse aqui. Só que ele não esperava que eu ia dar especificamente um uso de coletor de frutas. Estou alimentando meus animais. Falando da data limite, que falta hoje 20 dias para ela acontecer. E nós estamos falando assim, né? Que existem ainda, estão previstas assim, para o dia 2, grandes catástrofes. Como é de costume. Sempre tem uma data que está prevista uma grande catástrofe. Essa é justificada pela eclipse total do Sol que vai ter. E as outras vezes que este eclipse ocorreu, né? Aconteceu coisas como 11 de setembro. Aconteceu coisa lá no Hiroshima e Nagasaki. Foi exatamente nessa mesma eclipse da constelação. Não me lembro exato qual constelação o nome dela. Que é a eclipse dessa constelação que está acontecendo. E não quer dizer que possa ser da mesma forma desta vez, né? A gente sabe que a transição é marcada por alguns eventos. que intensificam a transição, que propiciam grandes mudanças. Mas pode, como diz a Luísa, tudo acontecer. Inclusive nada. E a transição é aquilo, né gente? É uma coisa que aos nossos olhos, vivente aqui, é lento. Mas é rápido se olhar de fora, por exemplo, né? Se a gente olhasse há cem anos atrás, não existia asfalto, não existia prédios, não existia telefone, não existia comunicação, não existia carro, né? Não existia nada. Nada do que a gente conhece hoje. E cem anos depois, olha o que tem. Se pegar uma pessoa e pensar cem anos atrás e botar hoje, ela não vai acreditar. Que isso tudo foi em cem anos. E acredito que será assim daqui a cem anos. Porque a cem anos, se nos pensarem hoje aqui, nos botarem lá, a gente não vai acreditar em como vai estar a nossa sociedade. E nem por causa disso aconteceu coisas assim, que tudo destruiu e tudo mais, né? Foram cem anos bem calmos na geologia. E grandes guerras, os períodos, grandes acontecimentos, que inclusive proporcionaram o avanço, não só moral da sociedade, como tecnológico. Então, a gente sabe que tudo está certo. E eu não gosto de ver muito no YouTube essas catástrofes inerentes a todo instante. Eu quero dar a dica pra vocês de óleos essenciais. Porque para qualquer coisa que se precise no planeta Terra, que o ser humano precise, existem óleos essenciais para auxiliar e para ajudar. Eu quero dar a dica hoje de um óleo essencial. Mas eu também quero que você descubra o seu óleo essencial. E o seu óleo essencial, geralmente, é a fruta ou a planta que você mais gosta, que te traz uma boa memória, que te traz uma boa recordação, que te traz algo bom, que te dá uma sensação boa. A que eu vou recomendar hoje é a de lavanda. E o óleo essencial de lavanda, porque o nosso cérebro límbico, ele é aquele nosso cérebro primitivo, né? Que eu falei no vídeo passado, né? O que o senhor está me lambendo aqui o braço. E o nosso cérebro límbico, ele trabalha muito com os aromas. E o nosso cérebro límbico é aquele que vai dizer se nós vamos estar felizes, se nós vamos estar depressivos, se nós vamos estar tristes ou não. O nosso cérebro límbico comanda essa parte das emoções. Toda aquela química das emoções é gerada dentro do cérebro límbico. Ele é a nossa parte mais primitiva, por isso lá ele pode gerar raiva, pode gerar uma emoção assim, uma emoção assada. E pode ser descontrolado, pode sair em desequilíbrio, a gente pode ficar mal, pode estar em depressão ou estar bem em equilíbrio. E a lavanda, ela tem o poder de equilibrar as emoções. Não só as emoções, mas também equilibrar as energias do corpo. E quando nós respiramos o ar, qualquer ar, ele vai direto para o cérebro límbico. Claro, ele vai para o pulmão, mas o cérebro límbico é o primeiro a captar essas informações. E o cérebro límbico é muito ligado com os aromas. Não é todo, por exemplo, animais e tudo mais. Beleza? O Crispo é um exemplo, né? Que... Olha, ele vai cheirar. A primeira coisa que fazem é cheirar, porque é o cérebro mais antigo, é cheiro. Certo? Então, para equilibrarmos essa parte primitiva de nós, que é a que nos dá as emoções em equilíbrio, nós temos que tratar bem o nosso cérebro límbico. Ele adora essências. Então, a dica que eu vou dar para vocês hoje, com a lavanda, não só colocar um vaporizador, como aqueles ali na sua casa, com alguma essência, e não precisa deixar ligado o dia inteiro, porque ele deixa o úmido local em volta, e se estiver perto de equipamentos, pode estragar. Mas não é nem necessário ter este aparelho. Ele é bom, muito bom. Mas você pega a essência. Aqui eu tenho uma de maracujá. Você tem que achar a sua. Essa aqui não é a minha essência. A minha essência é de laranja. Mas estou sem a de laranja e sem a de lavanda no momento. Então, eu tenho para mostrar aqui a de maracujá. Você abre ela e respira, prende um pouquinho, afasta o patinho e solta pela boca. A essência, a sua essência favorita, é a que você tem uma afinidade maior. Eu recomendo a de lavanda, porque ela equilibra o cérebro límbico. Ela equilibra as emoções e as energias. Então, ela dá meio que um reset no cérebro límbico. Se você está depressivo ou se sentindo meio mal, você pode fazer isso. Entendeu? Eu recomendo fazer todos os dias, porque o momento que você faz isso, com o cérebro livre, sem nenhum pensamento, sem nada, só sentindo aquilo lá, você vai se arrepiar inteiro. Inteiro. Cada pelinho do corpo vai se arrepiar. E isso é uma energia gerada muito grande, uma energia de equilíbrio muito grande. E automaticamente também cria conexões boas no seu cérebro. Conexões com as coisas boas que aquela aroma remete. Equilibra o cérebro límbico. Então, traz muitos benefícios. Três vezes por dia. Você respira três vezes. E solta pelo... E é de maracujá. E cada olho tem uma propriedade. Você pode, inclusive, estudar as propriedades dos olhos, para ver qual que você mais necessita. Porque Jesus e os mestres, todos eles amavam muito as essências. Elas têm propriedades muito terapêuticas. Propriedades energéticas. E elas fazem muito bem. Nós temos que aproveitar todos esses recursos que estão à nossa disponibilidade. E eu tenho uma outra dica também, que é para limpar memórias do ambiente. Se você vive numa casa que é mais antiga, ou se tinham pessoas que moravam antes, ou se tem memórias não muito boas na casa, e elas tendem a voltar, ou não foram bem tratadas ainda, ou estão lá porque eram de outras pessoas e ficaram nas paredes grudadas, as memórias são energias que ficam grudadas nas paredes. Então, a minha recomendação para isso é você fazer uma mistura de lavanda com eucalipto glóbulos. Não é o eucalipto normal, não é óleo essencial de eucalipto. É óleo essencial de eucalipto glóbulos. Então, você mistura o eucalipto glóbulos com a essência de lavanda e coloca num defumador desses aqui. Defumador não é... não sei o nome daquilo, é vaporizador daqueles ali. Então, esse cheiro vai transmutar as memórias da casa. E elas podem parar, bom, parar de incomodar, de ficar voltando formas pensamentos, que não são nossas ou são de um passado. Pessoal, eu estou aqui com a memória. E eu vou contar um segredo para vocês. Ai, 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 ai. O Hélio achou que, ó... Bom, já falo. Primeiro eu vou dizer o seguinte, que tem vezes que a gente não acha nenhuma pergunta desse ano. Tem gente que diz assim, ah, o que são os chakras? A gente vai continuar a responder o que são os chakras, né? Porque eu acho que tem 59 vídeos no canal falando sobre o que são os chakras. A gente pensa que vocês não vão aguentar mais a gente repetir tanto. Eu, pelo menos, falo tanta coisa igual e repetida que eu imagino que vocês não aguentem mais. Então, eu imagino ficar falando sempre as mesmas coisas, porque sempre as mesmas perguntas e tudo mais, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho criado perguntas e colocado como se fosse alguém que perguntou. Mas, ó, não falem pra ninguém. Porque senão, pra trazer conteúdo novo, porque a gente não acha a pergunta que não tenha sido falada. Ou que a gente saiba falar, porque às vezes tem assim, ah, fala os sintomas de tomar ayahuasca por um ano. Uma, a gente já falou do ayahuasca no vídeo passado. Outra, a gente não pode falar, a gente não tomou ayahuasca por um ano pra dizer com certeza o que foi. E também não conhecemos alguém que tenha feito isso. Conheço. Mas aí é ter que chamar a pessoa, né? É. E tem coisas que a gente, assim, não tem muita propriedade pra falar. Já tem na internet conteúdo sobre essas coisas muito melhor do que a gente poderia falar. A gente não é, a gente não sabe tudo. Pelo contrário, né? A gente não sabe nada de nada. Né? E por isso a gente aprende. Mas olha o que que é. O Hélio achou pra nós o tema do Pava Hélio Responde, né? Vai ser o tema? Vai ser o tema. Vai ser o tema principal, porque não é muito bom? Mostra aí, Hélio. É os sete principais hábitos que nos drenam a nossa energia. Difícil ter perguntas assim, né? Por livre naturalidade dos comentários. Então a gente vai botar que a Márcia perguntou. Às vezes eu coloco, gente. Quando tiver uma Cláudia com nomezinho azul, foi eu que inventei. Claro que isso, eu falo assim, mas eu faço pouco isso, sabe? Assim, a cada... Tanto que vocês podem ver nos vídeos de Pava Responde, ou Hélio Responde, ou Pava Hélio Responde, a maioria são comentários de pessoas verdadeiras. Mas um que outro, às vezes a gente tem que botar nosso. Acho que a cada três Pava Hélio Responde, a cada três Pava Responde, eu boto uma pergunta minha, que é pra dar uma repaginada, uma renovada nos assuntos. Porque às vezes a gente fica assim, ó, um dia procurando perguntas. E não acha aquelas que vão fazer um bom vídeo. Então, essa foi a solução. Então, achamos a solução. Um grande abraço e até mais! Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo, você me atarei E aí E aí